Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Voltamos hoje com mais uma videoaula desses saquinho em crochê, lindíssimos e mago. Eu queria fazer uma peça que eu pudesse utilizar as sobras de fios que eu tenho em casa. E a sugestão que eu trago pra vocês hoje é que vocês utilizem as sobras que você tem em casa. E mais, muitas vezes nós gastamos dinheiro pra poder incrementar aí as nossas encomendas e entregar algum mimo, né, pras nossas clientes que a gente adora e elas amam receber também. Pensando nisso, às vezes a gente investe um dinheiro em comprar algo, né, por fora, sabendo que a gente tem os materiais em casa e você pode utilizar. Então, toda aquela sobra que você tiver de algum trabalho que você confeccionou, você pode estar aí criando um mimo pra sua cliente. Pensando nisso, eu trago pra vocês esses saquinhos em crochê. Olha só, gente! Que fofura! Que lindeza! Aqui, a pessoa pode colocar aquilo que ela quiser. Eu até indico, né, pra fazer como porta-sabonete. Vai abrir aqui. E aqui dentro você pode estar colocando. Pode colocar aí um chocolate, um doce ou até o sabonete mesmo, né, pra sua cliente dando aí uma dica pra ela estar usando. Ela usa, fecha, vai colocar lá, né, dentro da sua gaveta, qualquer lugar que ela quiser. E sem falar, gente, que é lindo pra decoração, né, esses saquinhos. Não só como sabonete, mas pra poder colocar outros utensílios também. Olha só que charminho, gente! Pra confeccionar essa peça, eu utilizei apenas 40 gramas de fios. Então, eu tenho certeza que as sobrinhas que você tiver aí, você vai poder utilizar. O nosso saquinho, ele ficou medindo 13 cm por 14 cm. Aqui eu utilizei o fio 6, mas eu queria falar pra vocês que vocês podem estar utilizando outros fios também. Você pode utilizar o fio 4, você vai ter uma peça menor e mais delicada, e vai ter a mesma função. Olha só que charme! Aqui, eu fiz, né, com as margaridas da última aula que eu ensinei vocês. Mas eu também trago pra vocês uma outra sugestão, que é a mesma flor, o mesmo desenho, né, o mesmo gráfico do saquinho, e você utilizar aqui na cor amarela, que vai ficar como se fosse um girassol. Vai abrir e vai usar da mesma forma. Então, você pode tá aí fazendo, gente, vários cores, várias tonalidades de cores. Olha só! Ficou um de margarida e um de girassol. Muito lindo, né? Aqui, pra fazer o fechamento, eu coloquei uma conta, que é o formato de um coraçãozinho. Olha só que linda! E você pode estar utilizando a de madeira também, assim como eu coloquei aqui nessa do girassol, pra combinar, né, que tem a tonalidade marrom, aí fica combinando. Então, vai ficar a critério de vocês aí, a tonalidade que vocês vão usar. Aqui, eu utilizei as cores Candy Color, tinha bastante sobrinha, eu quis aproveitar, né, já pra ficar essa cartela linda aqui de cores. Mas, você pode utilizar o natural também, modificando as cores que você quiser, que vai ficar um charme. Utilizei a agulha 3,5 pra poder trabalhar o fio 6, mas se você for trabalhar com o fio 4, você pode utilizar a agulha 3. Vamos precisar de tesoura. E aqui, na florzinha, como eu passei lá na aula pra vocês, eu coloquei uma pérola, tá? Vocês vão tá adicionando, né, o jeitinho que vocês quiserem aí, personalizando o saquinho de vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês acatem essa dica. Eu tenho certeza que a sua cliente vai amar receber um pacotinho desse junto com as suas encomendas. Bora lá pra nossa aulinha? Ok, pessoal, pra iniciar a nossa margarida, nós vamos fazer um anel mágico, passando por três dedos, cruzando aqui o fio. Eu estou utilizando o amarelo 1289, o amarelo canário. Vou buscar aqui, ó, a minha laçadinha, e vou subir três correntinhas. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar mais 11 pontos altos, totalizando 12 com as três correntinhas iniciais. Feito os 12 pontos com as três correntinhas, nós vamos fechar esse anel mágico. E aqui, eu vou estar arrematando. Vou cortar o fio, deixar um pouquinho longo. E para fechar, eu entro aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro pontinho alto, busco esse fio, alongo ele, e vou buscar ele novamente aqui, ó, o último ponto trabalhado pelo lado avesso. Eu introduzo a agulha bem no meio do ponto e busco o fio. Formando aqui, ó, a laçadinha do ponto, olha. Ficando assim, bem uniforme, pode apertar bem o anel mágico. E aqui, depois eu vou estar fazendo o arremate junto com vocês. Agora, eu vou entrar com a cor branca, pra gente trabalhar as pétalas da nossa margarida. Eu inicio da seguinte forma, eu faço aqui o nozinho, ó, e seguro esse fio. Eu vou trabalhar aqui pontos altos duplo, então, eu vou dar duas laçadinhas, vou entrar em qualquer ponto de base, pegando as duas alças do círculo. E aqui, eu fiquei com essas laçadinhas na agulha. Vou passar as duas primeiras, as duas segundas, e não vou finalizar essa última, tá? Se você tiver dificuldade, você prende com ponto baixíssimo e suba quatro correntinhas, vai dar o mesmo processo. Vamos trabalhar aqui quatro pontos altos duplo inacabado. Então, eu vou dar duas laçadas, vou buscar o fio, passo as duas primeiras, as duas segundas, e reservo a última aqui na agulha. Novamente, terceiro ponto, duas laçadas, passo as duas primeiras, as duas segundas. Agora, o quarto ponto, duas laçadas, passo as duas primeiras, as duas segundas, e fiquei aqui, ó, com cinco laçadinhas na agulha. Vou buscar o meu fio, finalizo todas essas laçadinhas. E aqui, ó, eu só ajusto, tá? E vou travar. Temos aqui, ó, a nossa primeira pétala. Vamos trabalhar uma pétala dessa pra cada pontinho de base, totalizando doze pétalas. Para eu ir para a segunda, eu faço duas correntinhas de separação. Se você tiver o ponto muito justo, você pode fazer três, tá? Novamente, duas laçadas, vai buscar o fio e passar por uma, duas, fazendo o primeiro ponto duplo inacabado. O segundo, o segundo, o terceiro, um atrás do outro, e agora, por último, o quarto. Todos no mesmo pontinho de base. Feito o quarto ponto, você vai buscar uma laçada e finalizar tudo de uma vez. E vai travar aqui. Você vai observar que vai ficar, ó, uma pétala em cima da outra. Olha só, fica assim, ó, tipo um catavento, só que em forma de margarida. Vamos pra próxima. Duas correntinhas, duas laçadas, vem no próximo ponto de base. Um ponto alto duplo inacabado. O segundo. O terceiro. E o quarto, sempre dando duas laçadinhas na agulha. Chegou aqui no final, ficamos com cinco alcinhas, novamente, eu vou finalizar e trava. Toda vez que eu travo, eu dou uma apertadinha pra ficar bem fechadinha aqui em cima. Novamente, eu tenho outra pétala intercalada. Olha como que fica uma em cima da outra, bem de ladinho. E ela fica um charme, gente, fica muito linda. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Travou duas correntes, vai para o próximo ponto de base e repete a mesma coisa que temos trabalhado até aqui. Ok, trabalhei aqui no total de doze pétalas. Olha como que elas ficam, gente. Bem linda, você vai ajeitando, tá? Uma em cima da outra. Da mesma forma que tá assim, ó, é como que vai ficar a sua pétala, ó. Um ladinho em cima da outra. E vai ficar muito lindo. Fiz aqui a de número doze, travei, vou fazer duas correntinhas e vou virar. Aqui em cima da pétala inicial, eu entro bem nesses dois pontinhos aqui, ó. Vou buscar aqui a laçadinha, trago para trás, ajusto e faço um baixíssimo aqui. E eu já posso estar arrematando essa cor, tá? Vou estar arrematando e por segurança, eu vou fazer aqui, ó, um nozinho. Só um nozinho, não vou nem reforçar. E aqui, a gente já vai vir arrematar depois, tá? Mas, olha só que linda que ela tá ficando. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer esse square por toda a volta. A partir desse square, você pode trabalhar várias outras peças, né, que você queira fazer. Vou entrar agora com o Barroco Maxcolor na cor Candy, no azul, que é a cor vinte e doze. Faça aqui um nozinho, tá? Eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei aqui as minhas carreiras, mas você pode iniciar da forma que você quiser. O nosso square, ele tem dois bloquinhos com pontos altos comum, e os cantos são com pontos altos duplo. E eu vou iniciar aqui, ó, pelo segundo ponto bloquinho de ponto alto comum, tá? Pra que quando eu for arrematar, não ficar tão visível. Vou pegar esses dois fios aqui, ó, das pétalas, e vou trabalhar sobre ele. Faço aqui um nozinho tradicional, entro dentro do meu intervalo, e vou fazer o meu primeiro pontinho alto. Dessa forma, e travo. Vou fazer o segundo, e vou fazer o terceiro. Ficando aqui um grupinho de três pontos. Agora, sem correntinha, a gente só vai fazer correntinha nos cantos, tá? Nas laterais, não. Aqui, eu já vou vir pro canto, porque eu iniciei pelo meio da lateral. Então, eu faço duas laçadas, entro no primeiro intervalo, vou fazer meu primeiro ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas. Faço o segundo. Duas laçadas, faço o terceiro. Ok? Duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e vou fazer a repetição de três pontos altos duplo. Fiz o primeiro, segundo, e o terceiro. Aqui, eu já tenho o meu primeiro canto da minha margarida. Venho para o próximo intervalo, sem corrente, e vou trabalhar três pontos altos comum. Um, dois, e três. Venho para o próximo intervalo, e novamente, eu vou fazer o segundo grupo com pontos altos comum. Sem precisar fazer correntinhas, ok? Feito isso, nós vamos agora fazer o nosso segundo canto. Duas laçadinhas, e vou trabalhar três pontos altos duplo. Dois, e três. Duas correntinhas, volto no mesmo intervalo, e adiciono três pontos altos duplo. Dois, dois, e três. Finalizei aqui o meu segundo canto, agora eu vou trabalhar dois bloquinhos aqui nos dois próximos intervalos, sem a necessidade de fazer correntinhas. Dois, e três. Vou para o próximo, um, dois, e três. Ok? Agora, eu vou para o meu terceiro canto. Duas laçadas, e vou fazer aqui a repetição. Finalizei o meu terceiro canto, venho para os dois próximos intervalos. E vou trabalhar três pontos altos pra cada um. Primeiro, e agora aqui o segundo. Feito os dois bloquinhos, agora eu vou fazer o meu último canto. Feito os dois bloquinhos, agora eu vou fazer o meu terceiro canto. Feito os dois bloquinhos, com três pontos altos como um. Dessa forma. E agora, nós vamos estar fechando. Você vai alongar aqui o fio. Vamos cortar. E vamos estar fechando. Ajeita bem, tá? O seu square, pra ele ficar bem certinho. E o que que eu faço aqui? Eu venho sempre no segundo ponto alto. Busco essa laçada. Você pode fazer isso com agulha de tapeceiro, se você preferir. Busco aqui a laçada. E ajusto. Agora, eu volto no ponto que eu trabalhei, entre o meio dele. E busco essa laçadinha aqui para trás. Olha só. Vai ficar bem certinho, tá? E aqui, eu vou estar fazendo só uma amarração artificial. Trabalhei sobre o fio branco. Eu entro aqui, ó, pelo meio dos pontos. E trago esse fio pra cá também. Pra ficar um arremate, tudo num só lugar. E aqui, ó, você vai ajeitando os cantos. Pro seu square ficar bem uniforme. Olha só que lindo. Antes da gente finalizar, eu vou estar buscando esse fio aqui, ó. Para eu poder estar passando uma pérola. Essa pérola é opcional. Você vai passar se você quiser. A pérola que eu estou usando é essa pequenininha aqui, ó. Número cinco. Olha só que delicado. Mas você pode usar maior também. Passei a pérola aqui no fio. Venho na mesma direção desse lado com agulha de crochê. Eu busco esse fiozinho para o avesso. E aqui, eu vou estar fazendo amarração. A amarração que eu faço é bem simples, tá? Mas você pode fazer da forma que você achar mais fácil pra você, ó. Eu passo a agulha entre dois pontos. Busca o fio e faço aqui, ó. Um pontinho baixíssimo, travando aqui. Agora, eu vou estar escondendo esse fio inicial e o fio que eu passei a pérola. Como que eu vou esconder? Você tanto pode esconder pra cá ou nesse sentido. Eu prefiro nesse sentido. Então, eu caminho por dentro da alcinha de alguns pontos, tá? Olha bem. Deixa eu tirar aqui, ó. E aqui, ó, eu trago esses fios. Como eu já dei o nozinho, então, eu não preciso me preocupar. É apenas esconder mesmo. Vou cortar o excesso, deixando a pontinha sobrando. Corto assim e venho com uma cola, pode ser a cola de sua preferência. Vou colar aqui, ó, só a pontinha e aperto com o biquinho pra ela esconder, tá? Dessa forma assim. Venho aqui também, ó. E colo essa pontinha pra não desfazer. Todos os arremates já estão feitos. E vou deixar secar, né? Deixar secar pra ficar bem certinho e uniforme. Olha só que lindeza, gente. Eu fiz vários square coloridos, porque eu vou fazer uma peça, né? E vai ser um square pra cada peça. Então, vai ser várias peças. E eu pensei nesse vídeo pra trazer pra vocês, pra vocês utilizarem as sobrinhas, né? Como eu disse lá no início. Mas nada impede você de utilizar esses mesmos square pra fazer outras coisas. Centro de tapete, almofada, bolsa, várias coisas dá pra vocês fazerem. Que vai ficar muito lindo, gente. E as cores também é opcional. Você pode fazer colorido, ou você pode usar o natural. Pode utilizar um verde pra indicar as folhinhas. Tudo vai do gosto de cada um, tá? Feito, né, o seu square, nós vamos trabalhar a parte traseira do nosso sachê. Aqui eu tenho esse pronto. Ele é trabalhado o square da frente, igual eu ensinei na aula anterior. E atrás, ele tem somente esse square aqui, que é o quadradinho da vovó. Você tanto pode utilizar esse square, ou você fazer duas flores. Esse outro aqui, ó, eu trabalhei com dois square. Fiz um e fiz outro. Aí, depois, eu fiz a união dos dois square, tá? Fica de opção aí pra vocês. Mas, pra quem quiser fazer o square da vovó, eu vou estar passando aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Pra iniciar o nosso quadradinho, você vai fazer o anel mágico, tá? Dá a volta aqui em três dedos. Ajusta. E vai buscar o fio e subir três correntinhas. Caso você tenha dificuldade em fazer o anel mágico, pode fazer cinco correntinhas ou seis e fechar com ponto baixíssimo. Feita as três correntinhas iniciais, nós vamos fazer aqui mais dois pontos altos, totalizando três, contando com as correntes. Feito os três pontos, faça duas correntinhas. Novamente, volta dentro do anel mágico e vai trabalhar outro grupo de três pontos. Nós vamos fazer aqui sempre duas correntes de separação nessa carreira. Vamos fazer no total de quatro grupos com três pontos altos. Estamos no terceiro. E agora, vamos fazer o quarto. Feito aqui o quarto grupinho, ficando dessa forma, você vai fechar o anel mágico. Quem não fez com o anel mágico, não vai precisar. Então, temos aqui, ó, já o início do quadradinho. Vai fazer uma correntinha e prender com ponto baixo na terceira correntinha inicial. Entra e faz um ponto baixo. Você pode fechar, finalizar sua carreira da forma que você preferir, ok? Vou voltar no mesmo intervalo, busco o fio e faço um ponto baixo. E aqui, eu subo duas correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto. Novamente, eu vou adicionar mais dois pontos altos. E aqui, eu tenho meio leque, que eu vou finalizar ele com mais três pontos no final do meu trabalho. Sem correntinha nenhuma, pra cada intervalo desse, eu vou adicionar um leque. Então, aqui eu terminei metade de um, venho para o próximo intervalo sem correntes. E vou adicionar aqui, ó, o meu outro leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Nesse square, nós só trabalhamos correntinhas quando é leque, tá? Terminou o leque, não precisa fazer correntinha pra ir pro próximo intervalo. Três pontos altos, duas correntinhas quando é leque, tá? Terminei aqui, tô no meu terceiro leque, vou fazer aqui, ó, o restante que falta pra completar o primeiro, né? Então, eu dou uma laçada, entro no mesmo intervalinho, vou adicionar aqui três pontos altos. Uma correntinha e prendo com baixíssimo na terceira corrente inicial. Entro aqui, baixíssimo não, gente, um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho a minha segunda carreira do meu square. Vou voltar nesse mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, duas correntinhas, dou uma laçada e adiciono mais dois pontos altos. Então, aqui eu tô fazendo metade do meu leque. Agora, nessa terceira carreira, nós vamos começar a colocar um grupinho de três pontos no intervalo de cada lateral. Nos cantos, nós vamos manter os leques. Então, sem corrente, eu dou uma laçada, venho aqui, ó, no espaço da minha lateral e adiciono três pontos altos, certo? Sem corrente, vou para o meu leque e repito um leque aqui pra esse canto. Duas correntinhas, volta no mesmo intervalinho e adiciono mais três pontos altos, totalizando aqui três pra cada lado, formando o canto do meu square. Então, nós vamos trabalhar toda a volta. Sem correntinha, vem no próximo intervalo, três pontos altos. Sem correntinha, vem no próximo intervalo, que é o canto, e repita o seu leque. Vamos trabalhando assim até a gente chegar lá no leque inicial. Chegando aqui, vamos completar o leque inicial, três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo na terceira correntinha inicial. Então, aqui eu trabalhei três carreiras, ó. Eu preciso fazer a quarta pra dar a mesma largura do meu square. Então, novamente, eu volto aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E essa carreira é o mesmo processo. Sem correntinha, vem no próximo intervalo, três pontos altos. A única diferença dessa carreira para as anteriores, que agora temos dois bloquinhos de três. Na anterior, tínhamos um bloquinho de três pra cada lateral. Certo? Concluiu os dois bloquinhos, vem para o próximo canto e repita o seu leque. E assim, a gente vai dar a volta toda, fazendo a última carreira do nosso square. Chegamos aqui no finalzinho, vou fazer o acabamento do meu leque, fazendo aqui três pontos altos. E vou fazer uma correntinha e um ponto baixo na terceira correntinha. Agora, só vou alongar aqui, agora, ó, ficamos aqui com quatro carreiras. Você vai pegar o seu square da margarida, vai posicioná-lo um na frente do outro. Você vai notar que o square, ele ficou um pouquinho maior, mas isso não vai atrapalhar o seu trabalho, tá? Continua com as quatro voltas, por isso que eu faço sem corrente entre as laterais. Porque se eu colocar corrente, ele fica maior ainda, tá? Então, aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar. Você vai posicionar avesso com avesso. O seu fio, você não arremata, você não arremata. A não ser, gente, que você já queira fazer aqui o meio. Aí, você esconde o fio do anel mágico por alguns pontinhos e corta o excesso, tá? Que aí, depois, você vai ter que virar do avesso pra poder fazer todos os arremates. Então, aqui, ó, você vai ajustar esse fio, dessa forma. O square da vovó vai ficar pelo lado avesso. E vamos trabalhar com a margarida para a nossa frente. Você vai introduzir a agulha bem aqui, ó, nesse leque, vai buscar a laçadinha. Busca ela, faz um baixíssimo. Novamente, leque com leque, ó, intervalo com intervalo, você busca e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Pega aqui, ó, o ponto do square da margarida. E olha bem aqui, ó, o primeiro ponto, depois da correntinha do leque, pega as duas alcinhas e faz um ponto baixo. Próximo ponto, pega as duas alças, um ponto baixo. Terceiro ponto, duas alças e um ponto baixo. Unindo a frente com avesso, tá? E vem aqui, ó, próximo grupinho, vai fazendo. Você vai observar a mesma quantidade de ponto que tem no square da margarida? É a mesma quantidade que tem no square da vovó. Por isso que não é legal você fazer a correntinha de separação no square da vovó, porque aí vai dar ponto a mais. E vem costurando, ó, fazendo pontinho sobre cada ponto. E sempre observando se você não tá pulando nenhum pontinho lá atrás, tá? Chegou aqui, ó, no último ponto. Opa, deu uma enroscadinha. Chegou aqui no último ponto, deixa eu abrir pra vocês verem. Olha só a costura. Fica dessa forma, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos descer pra fazer o fundo e depois a outra lateral. E aqui nessa parte que tem as correntinhas, você entra e sai lá do outro lado, ó. No outro square, e vai fazer três pontos baixos. Um, dois e três, certo? Não precisa apertar, pode fazer tranquilamente o seu ponto. Vem aqui, ó, primeiro ponto alto dessa reta e vai começar. Pega as duas da frente, pega as duas da trás, um ponto baixo. E assim, você vai dar a volta toda, deixando apenas a quarta lateral sem trabalhar. Você vai dar a volta por três laterais. Descemos uma, duas e três. Chegou aqui, você para, que aqui vai ficar aberto, tá? Trabalhada minhas três laterais. Uma, duas e três. Agora aqui, ó, você vai entrar nesse leque, vai trabalhar dois pontos baixos. Dois pontinhos, tá? Dessa forma. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto aqui nessa parte que tá aberta. Bem aqui em cima, tá? Então, nós vamos subir aqui, ó, exatamente duas correntinhas após o ponto baixo. Vai separar as duas partes e vai trabalhar apenas nessa da frente, ó. Vai acrescentar dentro desse intervalo um ponto alto. Ficando dois, contando com as correntinhas. Vai trabalhar pra cada pontinho de base um ponto alto. Por toda a volta, tá? Vai fazendo até a gente chegar ali, ó, no intervalo do próximo leque. Cheguei aqui no intervalo do próximo leque, eu vou adicionar aqui, ó, um e dois pontos altos. Dessa forma, tá? Então, nós ficamos aqui, ó, contando com as correntinhas iniciais. Ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Vamos virar a peça e vamos repetir a mesma quantidade. Virou, cem correntinhas. Vem aqui, ó, no intervalo do próximo leque. Vai adicionar dois pontos altos. E vai trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Não pule, tá? Nenhum ponto. Você vai ficar com dezesseis pontos nessa lateral novamente. Chegando aqui no finalzinho, eu adiciono dois pontos dentro do intervalo. Trabalhei o primeiro. E vou trabalhar aqui o último. E vou prender aqui, ó, na correntinha com um ponto baixíssimo. Então, essa parte, essa carreirinha de pontos altos que a gente trabalhou, é pra gente passar o fio, né? Pra poder fechar aqui a nossa bolsinha. Você vai virar o trabalho novamente. E aqui, aonde a gente fez um ponto baixíssimo, você só faz uma correntinha só. Não vai ter correntinhas nas demais carreiras, mas como a gente tá iniciando, apenas uma correntinha é suficiente pra representar um ponto baixo. Dou uma laçada, eu vou pular um ponto de base, que é o próximo ponto alto. E vou vir aqui, ó, no seguinte. Pode ver que ele tá saindo aqui, ó, nessa direção, tá? Eu vou dar uma laçada e nesse ponto alto eu vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Tudo no mesmo ponto de base. Sem correntinha nenhuma, pulo um ponto de base, venho no próximo, e um ponto baixo. Novamente, sem correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Sem correntinha nenhuma, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Dá uma laçada, pulo um ponto, venho no próximo, seis pontos altos. E vamos trabalhar assim, por toda a volta do nosso sachê, tá? Até aqui na lateral, eu vou estar mostrando pra vocês já já como a gente vai passar por ela. Chegou aqui nessa lateral, pulo um ponto de base, venho no próximo, vai repetir os seis pontos altos. Da mesma forma. Quatro, cinco, e seis. Vai pular um ponto de base, vai vir no próximo, um ponto baixo. Novamente, pulo um ponto de base, venho no próximo, seis pontos altos. E vai começar a trabalhar a parte de trás, tá? Já fizemos aqui, ó, a frente. Agora, né, a gente vai começar a trabalhar a parte de trás, é a mesma sequência. Vai ficar quatro lequinhos desse na frente e quatro lequinhos desse atrás. Chegando aqui, faltando fazer o último. Fiz um ponto baixo, pulo um ponto de base, venho no próximo. Vou fazer aqui o meu último leque. Eu tô falando leque, gente? Porque eu não consigo falar esse nome, mas é isso. Faço o meu último bico. Aqui tem um ponto sobrando, não tem? É exatamente o ponto de espaço que a gente pula. Aqui tem aonde a gente fez a correntinha. Alonga o fio um pouquinho, vem aqui pelo lado de dentro. Aonde você fez a correntinha, você introduza o fio. Busca a laçadinha para o lado avesso, ajusta, trava, vai alongar e corta. Aperta, né? E aqui mesmo, ó. Você tanto pode passar nesse ou nesse. Com agulha de crochê ou a de tapeceiro. Você passa aqui, ó, busca esse fio, esconde entre os pontos. Vai cortar o excesso e colar a pontinha, tá? Mas eu vou fazer isso depois. Olha só como que fica. Fica assim, ó. Dessa forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar o cordãozinho pra tá transpassando aqui. Eu escolhi a cor branca, mas você pode fazer de outras cores. Essa aqui, por exemplo, eu passei o fiozinho amarelo da cor do miolinho, tá? Nessa eu vou passar a branca. Com o seu fio, você vai fazer o nozinho tradicional, dessa forma. E é só a correntinha, tá, gente? Senão, vai ficar muito apertado se a gente fizer, além das correntinhas, fazer ponto baixo ou alguma coisa. Vai ficar muito apertado. Vou trabalhar aqui, no total, de 65 correntinhas. Você pode fazer mais, ou você pode fazer menos, tá? Vai dar atenção do ponto de cada uma. Nas minhas, eu andei contando, e eu precisei fazer no total de 65 correntinhas. Feita as minhas 65 correntinhas, corto aqui. E você tem duas opções. Olha só o tamanho que ficou o meu cordão, tá? Você tanto pode transpassar com agulha de crochê, ou passar esse fio numa agulha de tapeceiro, pra ficar mais fácil. Então, aqui, ó, nós temos as duas correntinhas iniciais que eu fiz pra subir, pra fazer essa carreira de ponto alto. Eu vou pular, tá? Vou pular, vou entrar aqui, ó, um ponto antes dela. Um ponto antes dela, tá? E vou buscar aqui a minha laçadinha. Quando eu busco a minha laçadinha, ela vai dar uma enroscadinha aqui, mas devagarzinho passa, tá? E aí, eu vou pular um, dois, no terceiro eu entro por baixo e puxo. Dessa forma aqui, ó. Vou puxando. Agora, eu venho aqui no próximo. Um, dois, no terceiro eu venho aqui por baixo. Por que pula dois e entra no terceiro? Porque aí, fica apenas uma alcinha transparecendo aqui, ó, no lado da frente. Pra trás, fica duas, tá? E vai fazendo isso. Sempre no terceiro ponto de base, você vai, passa por debaixo dele, busca a laçadinha e vai trançando, ó. Vai passando. Chegou aqui na ponta, você vai puxar, alonga, deixa ali sobrando um pedacinho. E vai virando o seu trabalho. Um, dois, entra aqui debaixo do terceiro e busco. Vai distorcendo, tá? Pra não ficar tudo enroladinho. Depois, você vai distorcendo. Vai fazendo isso até chegar no finalzinho aqui, ó. Estamos quase no finalzinho já. Puxa aqui. Opa! Um, dois, três. Puxou. E aqui, você vai pular um só, tá? Entra aqui, ó. Pula um só. Só pra poder fazer o fechamento aqui, ó. Tá vendo? Aí, ficou um ponto entre os dois e um aqui. Tá vendo, ó? Dessa forma. Aí, você vai ajustar. Ficou um maior que o outro. Você puxa um lado, estica o outro. Vai ajustando, tá? Pra ficar os dois na mesma medida. No mesmo comprimento. Agora, aqui, pra fazer o acabamento, você tanto pode colocar... Uma conta de madeira ou uma pérola que seja... Que tenha, né? Um espaçamento bom. Gente, o que vocês quiserem. Na minha de girassol, eu coloquei essa conta de madeira, ó. E eu achei super prático. Desliza bem melhor do que a de ferro. Só que quando eu fui comprar, que essa aqui eu tinha aqui em casa... A de madeira eu não tinha mais pra eu ir comprar, gente. Aí, eu tive que optar por outra. E eu achei lá duas opções. Eu achei essa daqui, ó. Que tem uns strass. Tá vendo, ó? Tem um espaçamento bom. E eu achei esse coraçãozinho aqui... Que tem um espaçamento também. Então, eu preferi ficar com um coraçãozinho. Tá? Mas vocês vão poder usar, gente... Ao que vocês preferirem, tá bom? Aqui, ó. Com agulha de crochê mesmo. Eu entro aqui no intervalo. Eu vou buscar essas duas laçadinhas. Passar por dentro... Do meu... Botãozinho aqui da trava. Então, se você usar pérola... Se você usar qualquer outro tipo... O importante é só passar aqui no buraquinho. Passou no buraquinho, tá ótimo. Então, eu vou passar aqui o primeiro fio. E depois, eu puxo passando o segundo. Esse aqui, ele ficou bem justinho. Bem justinho, tá? E aí, você vai ajeitando. Vai ajeitando... Pra ficar os dois fios do mesmo tamanho. Ajeita aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Eu ainda não vou fechar. Aqui na ponta, um fio, ele já fica com esse nozinho aqui. Então, você só vai fazer um nozinho aqui por último. Só pra reforçar, caso ele venha a desmanchar. Bem aqui na pontinha. E nesse aqui, você vai fazer dois nozinhos. Pra ele ficar grossinho e não... A sua conta que você colocar e não sair correndo. Porque na hora que você puxar, ela sair. Ó, travei aqui com um. E vou travar com o outro. O outro, automaticamente, já fica um nozinho pronto. Por isso que ali, eu só fiz mais um, tá? Vai ajustando. Aí, aí ele forma um nozinho aqui na ponta. Corta o excesso. E fica dessa forma aqui. Antes de eu fechar, né? Finalizar agora, eu vou estar colocando a etiqueta. A etiqueta você vai colocar ou na frente, tá? Se você tiver outra. Ou no lado de trás. Ó. Coloquei aqui atrás. Coloquei uma de couro aqui, ó. Pra combinar com a cor. E ficou um charme, né? Essa daqui, eu vou colocar uma de couro também. Só que eu vou colocar essa aqui mais clarinha. Tá vendo, ó? Ela é bem mais clarinha. Essa daqui é mais escura. E vou estar adicionando aqui na parte de trás, tá? Como colocar a etiqueta, você já sabe, né? É bem simples. Passa dois fios e vai passar aqui. Você vai precisar virar a sua peça do avesso pra fazer o arremate, tá? Colocar aqui, ó. Em cima desses dois bloquinhos de três. Entra aqui, ó. E puxa esse fio pra cá. Entra aqui e puxa esse outro fio pra cá. Ele vai sair no direito aqui na ponta, mas depois é só pra mim poder saber o lugar que eu vou fazer. Vou virar a minha peça pelo avesso, tá? E essa é a hora excelente pra você fazer os arremates, tá? Puxa aqui o fiozinho que eu passei, com cuidado, pra não desfazer. E observe, né? Se a sua etiqueta não virar do avesso, porque a minha dá nada pra virar. E aqui, você faz a amarração. Amarra certinho. Corto o excesso. Vou colar essa pontinha. Pra minha etiqueta ficar bem segura aqui, ó. Eu dou um pinguinho de cola. Só pra ela não ficar com esse nozinho sair pra frente. Aqui, eu já escondi o meu fio do anel mágico. Corto o excesso. Colo também essa pontinha. E vai deixar secar, tá? Você vai deixar secar e vai desvirar o seu trabalho. Eu vou desvirar já, gente, que eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou desvirar com o maior cuidado do mundo. Eu quero mostrar pra você o seguinte. A etiqueta de couro, tanto acrílico, eu gosto de passar cola aqui, ó. Debaixo dela. Por quê? Geralmente, a cliente vai lavar. E eu vi isso por experiência própria. Fui lavar um tapete e a minha etiqueta tava solta, tava só amarrada. Ela virou. Ela virou e ficou o avesso pra frente. Então, é importante sempre você estar ali dando uma assegurada na etiqueta pra ela não virar, tá? E vou deixar a minha peça secando aqui um pouquinho. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui o meu saquinho. Olha só que charme que ficou. Aqui tá a nossa etiqueta. Olha só que mimo, gente. Ficou muito fofinho, né? E queria já lembrar vocês que vocês também podem estar fazendo com o natural, trocando a tonalidade da flor, ó. Ficou aqui representando um girassol e esse representando uma margarida, tá? Aí você vai colocar aqui, né, a sugestão, né? Pra colocar o sabonete. Se não quiser fazer um sachê de sabonete, vai poder fazer um saquinho pra qualquer outra coisa. Aí é só fechar aqui. Olha só. Que charme, né? Eu tenho certeza que a sua cliente vai gostar de receber um mimo desse nas encomendas delas. E você também pode fazer pra presentear, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí